Com a mão na cabeça! Com a mão na caneta! Com a mão na borda! Com a mão na borda! Segunda o corpo! Segunda o corpo! SEGU NTURA! Segunda manna cabeza! Com a mão na borda! Domani na cintura! Come na borda! Seguindo o corpo! Seguindo o corpo! Segunda o corpo! Mercury! Thy Will it b. Kistaão! Herm entrada! 3 Fique em cá! Nele gotta cancer. Komm Oneем Manna Car слова! Science try! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL